Galera, mudamos de jogo, agora vamos jogar o Bull Game Man Que é aquele jogo que eu trouxe há um tempinho atrás Pra quem não viu vai estar aí no cardzinho, é só clicar que vai aparecer E vamos jogar aqui Como é que ele funciona? A Rayane perguntou pra mim E funciona da mesma forma que o que você acabou de jogar Vai ter um bicho, e aí você tem que ficar olhando aqui a janela Tem que ficar olhando aqui no teto E a porta E aí, esse jogo é mais um jogo que você vai jogar Porque ele acaba a pilha da sua lanterna Então você tem que ficar olhando embaixo da cama E pegando pilha Pra ter a lanterna Se acabar a luz da lanterna Não era isso exatamente De que vai acontecer, mas Ah tá, é aqui, é só o mouse É só o mouse Ó Ó, é só o mouse, ó Se você clicar com o botão esquerdo, ele acende a luz Tá vendo? Se você clicar com o botão direito Tô ouvindo barulho, não tô ouvindo barulho Ó, tem que ir lá embaixo Aí não tem, ó, pegou a pilha Aí encheu Aí você clica de novo, sai Tá, é uma bosta esses jogos É uma bosta Lembrando que você tem bateria da pilha, hein? Cuidado Por quê? Olha lá, ele é lá Olha lá, ele é lá Olha lá, o que que eu faço? Olha lá, acende a luz, acende a luz Acende a luz, acende a luz Aê Pronto, apaga a luz Olha pra tudo Olha lá na porta Olha lá em cima Lá em cima Aí, ó Ah, que feio Acende a luz Acende a luz A unha dele É maior que a minha unha Apaga a luz, filha Olha pro outro lado Apaga a luz Olha pro outro lado Olha, acende a luz Deixa a luz acesa Lá lá, lá, lá Pega a pilha Vai acabar a pilha Vai acabar a pilha Vai acabar a pilha Ó, tá acabando a pilha Abaixa Vai, vai embaixo Como que pega a pilha? Segura o botão direito Ih, não tem pilha Se fodeu E agora? Acabou a pilha Aí, ele ali Olha, ele abre a porta Ele abre a porta Ai, caralho Tá fudida Ai, tô ouvindo barulho no chão E agora, Vini, cadê? Você tá fudida, filha Se fira Ah, filha Acabou a pilha Acabou a pilha Vai lá embaixo Vai lá embaixo Segura o direito Segura o direito Direito É direito Pegou a pilha Pegou a sua Sobe, sobe, sobe rápido Sobe rápido Não sobe Cadê a luz? Deixa eu... Vai lá, entra em cima Olha pra cima Vai acabar a pilha de novo Deixa, deixa O topo de jogar Não quero Não quero Não Vai tomando seu cu, mano Você lá Que desgraça de jogo Esse é pior que o outro Cara, que susto que eu tomo Você tomou, mas o que eu? Mano, não, não, não Você tomou sim Eu só fui do seu embalo Só isso, ó Tá chovendo Ele só pode entrar por ali, ó Ali, ouve barulho Lá em cima E lá embaixo Lá na esquerda Só esses três lugares Que ele pode entrar, véi Fica olhando a pilha Ó, desce lá pra pegar a pilha Com o botão direito Segura o botão direito Ai, não tem pilha Levanta, levanta, levanta Ai, eu tô ouvindo barulho, Vini Eu tô ouvindo barulho já Ai, lá, 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 lá Ai, caralho, já abriu a porta Fudeu, fudeu Cadê a pilha, Vini? Já vamos pegar a pilha Pegou a pilha Vai, levanta, levanta, levanta Boa Já vou levantar Já sei, tem um plano Sempre que eu for levantar Eu levanto com o negócio Mas pega de novo Tá acabando já, ó Ai, eu vi barulho Passou do meu lado, Vini Vai, moço Me dá pilha Pega a pilha Vai acabar a pilha Vini, agora, Vini Não tem pilha Vai acabar a pilha Eu só ouvi barulho Eu não vi nada Eu só ouvi barulho Mas eu também não vi Não, não, não Essa daí não teve graça Não, pode ir de novo Mas por que? Ah, eu me assustei Foi o destino Mesma coisa Não deixa a pilha acabar, véi Se deixar a pilha acabar Mas eu não sou eu Você viu que a moça não quis Recusou a me da pilha Me guelou pilha, fi É, tá tirando nós Tirando eu Aí ouvi barulho É só nesses três lugares Que ele pode entrar, mano Olha pra lá Aí, janela aí Ó, vai acabar a pilha, mano Ah, que cagado Por que que ele tava lá? Eu também não sei Por que que ele apareceu ali? Vamos parar de jogar esse jogo O negócio A câmera já tá tremendo Aí o demônio lá Resolve aparecer Onde não é pra ele aparecer Imagina, né? Eu vou que ele apareça aqui Do lado da gente Ai, mano Essa foi bizarra, véi Eu atravesso aqui